Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, eu estou aqui hoje para dar início, né? Começar aí mais uma hashtag, eliminando cones abertos. Eu vou estar usando, gente, ó, esse barbante cru, né? Que ele vai estar em quase todas as minhas produções, que eu falei desde o começo da hashtag, que é a segunda temporada. Vou usar esse lilás, este roxo, o bordô e o pink. E também esse aqui, ó, pra fazer um detalhezinho na nossa peça. Vou estar usando a agulha número 4, que eu uso com fio 8, tá? É tudo fio 8, tá, gente? Que eu uso pra fazer os meus trabalhos. Uma agulha pra cortar o nosso, uma tesoura pra cortar o nosso fio, e depois, se precisar, eu pego uma agulha aí pros nossos arremates. Tá bom? Então, eu quero ver, vamos ver aí o que eu vou conseguir fazer com esses cones aqui. Olha bem pra vocês verem as cores, pra depois, a hora que eu voltar com a minha peça pronta, vocês verem aí se eu usei todas as cores ou não. Tá bom? Então, me aguarde aí, que depois, assim que estiver pronta, eu volto com vocês. Oi, gente! Voltei aqui pra mostrar os meus tapetinhos. Gente, eu consegui fazer dois tapetinhos, como aquelas sobras, aqueles cones abertos, usando, né, o meu cru. Vou mostrar aqui pra vocês o que sobrou ainda, gente. Olha aqui, sobrou isso aqui, daquele cone, que eu vou estar usando pra fazer mais uma produção. Me sobrou isso aqui, ó. Olha aqui, sobrou bastante ainda. Isso aqui é o roxo, tá? Esse aqui, ó, sobrou esse aqui do lilás. Desse aqui, gente, ó, deixa eu até pegar aqui o que eu fiz. Esse aqui era um rosa, esse rosa aqui, ó, esse pink. Ele acabou, e aí eu tive que pegar essa bolinha aqui, ó, que tava ali, de um restinho, que era um pouquinho diferente desse aqui, ó, pra terminar uma carreirinha. Ó, aí eu peguei esse aqui, ó, pra terminar. Então, esse aqui, ó, eliminado. Graças a Deus. Ficou eliminado. Aqui sobrou ainda tudo isso aqui, desse fio. Isso aqui rende, gente. Nossa, já fiz tanta coisa com esse fio aqui. Isso aqui é um, acho que é da Yorohoma, ó. Tá? Olha que cor linda. Isso aqui. E usei também, gente, eu não tinha colocado aí, que é esse verde que eu tô usando pra fazer uns detalhes. Quando, é, tapetinhos assim, a pronta entrega, a hashtag. Eu tô usando esse aqui, ó, no lugar daqueles verde mesclado, tá? Então, eu uso esse aqui, ó, pra poder eliminar ele também e pra poder as peças da gente não ficar aí um preço tão caro. Quando é encomenda, a gente já usa o outro fio, né, todos os detalhes. Então, eu vou tirar aqui e agora eu vou mostrar o meu trabalhinho pronto. Depois eu vou fazer outra produção, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, ficou lindo, lindo. Olha isso aqui, ó. Eu fiz dois do mesmo tamanho, do mesmo modelo. Ó, só mudei a regra das cores, ó. Olha que coisa linda que ficou isso aqui. Olha esse bico, gente. Esse bico aqui, gente, eu peguei de um vídeo do professor Marcelo Nunes. Só que não é igual esse aqui. Eu peguei a inspiração de um vídeo que ele fez, de um bico de acabamento de um tapete que ele fez. Como o meu aqui, eu sempre ponho duas correntinhas de intervalo, depois que eu tava fazendo o tapete que eu lembrei que eu poderia ter feito uma correntinha de intervalo, né? Mas como eu fiz em um, duas correntinhas de intervalo, aí eu quis fazer o outro tapetinho igual também. Aí o meu eu não fiz igual o dele, que ele faz um pouquinho diferente. Fica bem bonitinho também o dele, lindo dele. Por isso que eu me inspirei nesse biquinho de acabamento aqui, ó. Muito fofinho. Tem que terminar em impartar esses bloquinhos aqui, ó, pra poder dar certo esse biquinho aqui. Muito lindo. Aí fiz esse. E esse aqui, gente, eu mudei nas cores, o modo de colocar as cores. Depois, o que que eu fiz, ó, aqui eu comecei ele aqui com, fiz aqui, né, o quadradinho. Coloquei o bordô, depois uma carreirinha de cru, duas carreirinhas de bordô, uma carreirinha de cru, duas carreirinhas de pink, uma carreirinha de cru, duas carreirinhas de roxo, uma carreirinha do cru e duas carreirinhas do lilás. Depois eu fiz o bico. Então, ficou assim. Aí, nesse de baixo, eu tinha feito o de baixo primeiro. Aí eu fiz o contrário, ó. Comecei com o lilás, depois o roxo, o pink e o bordô. Por quê, gente? Se eu começasse pra fazer um parzinho igualzinho, as carreiras não ia dar, porque ficava menos, né, no cone. Então, já não ia dar pra poder finalizar duas carreiras. Então, eu fiz o contrário, mas fiz iguaizinhos os dois, tá? O mesmo modelinho. Olha que fofo, gente, que ficou isso aqui, ó. Depois eu vou pôr lá no chão os dois pra vocês irem, ó. Então, esse aqui ficou nessa posição as cores. Ó, olha bem pra vocês irem. Aqui, ó. E esse ficou nessa posição as cores. Mas acabou ficando lindo os dois. Lindo, lindo. Quanto que eu gastei pra fazer cada um, gente? Pra vocês irem, né? A gente tem as nossas, os nossos cones abertos aí. Uns falam que é sobrinha, outros falam que é restinho. Outros falam que é... Ah, tem vários nomes. 465 gramas pra fazer cada um. Pra vocês irem, ó. 500 gramas quase guardado aí, ó. Então, ó, fiz essa produção linda. Aqui que é a hashtag eliminando cones abertos. Segunda temporada. A medida dele, gente, ficou aqui, ó. 67 de comprimento por 55 de largura. Olha que lindo. Ficou muito lindo esse tapete. Agora, vocês vão perguntar, Sueli, por quanto que você vai vender esses tapetes? Gente, eu vou vender a 35 cada um. Levando os dois, vai sair por 60. Você pode falar assim, nossa, mas nesse tamanho barato assim? Sim, gente. Eu já, que nem diz as meninas aí, eu já lucrei com esses barbantes. Isso que vem aqui pra mim agora é um lucro a mais, né? Eu tô ganhando aí 100%. Entendeu? Então, tá aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Fala aí pra mim. O que vocês acharam do meu tapete? Se vocês gostaram, gente, não esquece de deixar um joinha pra mim, tá bom? Um joinha, um comentário. Porque eu amei fazer. E quero fazer mais modelinho assim. Acho que eu vou... Não sei, gente. Eu tô pensando em fazer mais um modelinho desse, mas assim... É... Com um square no meio, mas pode ser que seja um outro modelo. Mas eu gostei muito dessa distribuição de cores aqui, ó. Gostei muito, muito, muito. Deixa eu tirar esse aqui pra vocês verem um pouquinho esse de baixo. Ó. Gostei muito, muito. Ah, deixa eu mostrar pra vocês onde que eu mudei a cor do pink pra vocês verem se tem alguma diferença. O que que vocês notam aí? Ó. Aqui, gente. Gente, eu fiz essa carreira aqui, ó. Comecei daqui, ó. Daqui. E fui... Até aqui, ó. Pra terminar essa carreira aqui, ó. Não tem muita diferença não, né? Bem, muito pouquinha a diferença. Mas, ó... É... Quase nem nota. Se você olhar bem aí, você nem vai falar assim... Ah, se ele não tem diferença nenhuma. Eu sei porque eu tô vendo aqui, né? Assim, ao vivo, eu sei que tem uma pequena diferencinha aqui, ó. Na tonalidade de um pra outro. Mas os dois é pink. Então, ficou aqui. Prontinha a minha produção. Então, gente, ó. Vamos aí fazer os nossos tapetinhos. Gente, quem quiser usar essa hashtag minha aí, pode usar, tá? Eliminando cones abertos, tá? A minha é a segunda temporada já. Eu fiz o ano passado. Eu já fiz vários vídeos, assim, eliminando cones abertos. Mas eu não tinha feito uma hashtag. Aí, o ano passado eu fiz. Gostei. E esse ano eu fiz de novo. Só que esse ano eu fiz uma playlist dos que eu estou fazendo. O ano passado eu não fiz playlist. Se der certo, uma hora que eu tiver um tempo, eu vou colocar tudo numa playlist só. Os do ano passado. Pra vocês verem aí. Aí, dar uma ideia pra vocês de fazerem modelinhos também. Então, gente, ó. Muito obrigado por assistirem os meus vídeos. Obrigado aí pelos comentários. Gente, lembrando. Sempre nessa junção do aqui, ó. Eu sempre faço ponto alto alongado. Tá, ó. Eu não faço ponto alto normal. Por quê, gente? Pra ele ficar certinho, ó. Ele não fica com aquela barriguinha assim. Então, gente, ó. Beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Agora, vê lá ele no chão. Assim, um longe do outro. Pra vocês verem que lindo que ficava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.